Agora a história de dois homens que saíram de um dos lugares mais isolados do Brasil e realizaram um grande sonho. Fama, dinheiro e glória nos ringues. Eles são os irmãos lutadores da ilha de Marajó. Os irmãos Coragem. Eles nocauteiam tudo o que encontram pela frente. Iori Alcântara. Ildemar Iori. Você já ouviu falar nesses nomes? Os irmãos lutadores que saíram da ilha de Marajó. Vêm conquistando o mundo. Ildemar Iori Alcântara. Mas no caminho até o sucesso tiveram de enfrentar golpes duros. A gente comia só ovo com açaí, tomar ovo com açaí, que é nosso almoço. Essa parte é muito difícil. Marajó é a maior ilha do Brasil, com cerca de 40 mil quilômetros quadrados. Para nós encontrarmos os irmãos lutadores, nós vamos precisar chegar até aquela ilha, lá ao fundo. É a ilha de Sore, que faz parte aqui da ilha de Marajó. Só que a única forma de nós chegarmos até lá vai ser com essa embarcação. É uma pequena embarcação que eles chamam aqui de rabeta. E é com essa rabeta aqui que a gente vai chegar até o outro lado. Na frente da casa simples, em uma rua de terra, os irmãos lutadores já nos esperam. Seu hidalino diz que incentivou os filhos a lutar quando ainda eram bem pequenos, para que soubessem se defender. O outro começa a derrubar e o outro só fica embaixo do outro, né? Aí já se torna ruim, né? Fica chato, ele fica o gozão dos filhos pretos, né? Eles praticavam a luta marajoara. Uma modalidade que exige força e mistura características de outras artes marciais, como a greco-romana, por exemplo. O pai nem sabia, mas daí nasceriam dois grandes atletas da Luta Livre Mundial. Quem nunca aprovou essa escolha foi Dona Maria Tereza. A mãe, professora aposentada, queria que os meninos seguissem outro rumo. Queria tanto que eles estudassem, como todo pai, mãe, né? Quer que o filho estude. E eles, não, não, queremos ser lutadores. Que lutadores, meu Deus do céu, achava que não tinha futuro. Era a maior tristeza. Mas os irmãos estavam decididos. Queriam ser campeões. A gente fala que não adianta sonhar sem sair da cama. Quando a gente sonha e não sair da cama, a gente tinha isso na cabeça, tanto eu quanto o Yuri, que a gente tinha que embuxar no sonho. E eles foram. Saíram de Marajó para treinar em Belém. Lá, tomaram muitos tombos. Às vezes comia só ovo pra sair, tomar ovo pra sair, que é nosso almoço. Aí essa parte é muito difícil. Longe dos filhos, Dona Maria Tereza não tinha ideia do que eles estavam passando. Lendo uma revista, o Yuri deu uma entrevista e falou. Tinha um dia que tomava, tem um, não sei se você já ouviu falar, um chibé. Chibé, é. Coloca farinha, água e açúcar. Não tinha nada pra comer, né? Isso pra mamãe dói, né? Dói muito. Mas a determinação falou mais alto. Yuri e o Demar seguiram em frente. Nem a fome, né? Nem as necessidades que eles passaram, né? Atrapalhou a vida deles. Carregando Marajó no nome, os atletas começam a se destacar em campeonatos de luta livre por todo o Brasil. O sucesso faz com que os irmãos sejam contratados pela maior organização da modalidade no mundo. A oportunidade chegou, né? Demorou, mas... Orgulho para o pai, que não desgruda os olhos das competições. Já Dona Maria Tereza... A senhora já foi algum dia ver os seus filhos lutarem? Não. Nunca? Não. Nunca. Mãe coruja fica nervosa, achando que os filhos podem se machucar. Não se acostumou? Ainda não. Ela pode até não assistir, mas sabe dos resultados. E se rendeu a escolha de Yuri e o Demar. Tenho orgulho deles. Eu ia ficar muito triste se... Se um deles quisesse abandonar hoje. Abandonar? Essa palavra passa longe dos irmãos lutadores. Hoje em dia eu disputo comigo mesmo. Todo dia eu quero ser melhor que ontem. E para ser o melhor, o treino é pesado. Mesmo num dia de folga. Luta no ringue, todo mundo já conhece. No tatame também. Mas é a primeira vez que eu vejo uma luta onde uma das regras é que seja disputada na areia de uma praia. Nós descobrimos aqui na ilha de Marajó uma disputa onde é preciso aproveitar um dos cartões postais mais bonitos do Brasil. Na luta a Marajó, vence quem colocar as costas do outro no chão primeiro. Por isso, o esporte é praticado na praia. A areia indica o vencedor. E aí, quem saiu ganhando? Se o choveu atrás, vai lá Yuri. Ah, não tá tanto não. Vira você, vira... Os irmãos viraram ídolos da garotada de Marajó. Muitos querem ser o próximo Yuri ou Ildemar. E hoje a aula é especial. Concentrados, os futuros atletas não perdem um detalhe das explicações. No fim do treino, parece que já dá pra ver quem não se deu tão bem assim. Deixa eu ver, Neto. Vira aqui. Olha aqui as mãos, os braços do Neto, tudo cheio de areia. Você caiu bastante também, olha aqui. Achei que era ele que tinha caído mais, mas... Vira aqui, deixa eu ver as tuas costas. Ih, rapaz, acho que foi você o que mais... Ah, não, foi o pequenininho aqui que mais caiu. Eu achei que você era o melhor lutador aqui. Deixa eu ver. Ih, rapaz, suas costas estão tudo cheias de areia. A turma é unânime ao apontar o melhor lutador. Ele? Ele é o melhor? Vem cá. O destaque do grupo é o pequeno Agliberto, de apenas oito anos. O Agliberto já pratica, né? A família dele, desde o avô, do bisavô dele, já vem praticando o Tamarajoara, então ele já tem isso no sangue, né? Agora, você está preparado para o grande desafio? Estou. Você vai ter que lutar com um desses dois aqui, olha. E aí, qual você vai escolher? O Demar ou o Yuri? Você escolheu o maior ainda. O Agliberto está certo da vitória. Derruba ele? Derruba ele? Vai lá. Está lançado o desafio. De um lado, e o Demar. Do outro, Agliberto. E olha que o pequeno dá uma canseira, viu? O lutador mirim parece um gato. Faz de tudo para que as costas não encostem na areia. Quem sempre acreditou que os meninos chegariam longe é o seu Rui, o primeiro técnico e tio deles. Me disseram que, há algum tempo atrás, o senhor era o melhor lutador aqui da ilha. É, muita gente pode estar pensando que vai estar assistindo, vai dizer assim, aí não era de nada, não. Então, o que estiver assistindo, o que estiver pensando assim, já que me vê, me dá a cara para mim. Agora vem cá, e com esses dois aqui, o senhor já lutou? Não, não, não. Não doido. Nem me garanto, Deus me diga. Terminado o treino, os irmãos correm de volta para a casa dos pais. Afinal, viajando o mundo para competir, sobra pouco tempo para aproveitar os mimos da mãe. Tem que ir em frente. Não pode parar agora. A dedicação ao esporte mudou a vida da dupla. Hoje, não passam mais aperto. Eu acho que mudou da água para o vinho. Graças a Deus, mudou muita coisa. A gente já, depois de dar, comer no restaurante melhor, levar minha mãe para comer no restaurante, levar meu pai para comer no restaurante, levar. Hoje eu tenho no meu carro, tenho na minha casa, graças a Deus. Sucesso, dinheiro, nada disso abala a humildade dos irmãos Marajó. E querem mostrar para o mundo todo, o lugar onde tudo começou. Você tem orgulho dessa ilha? Tenho orgulho, muito orgulho, que foi, eu acho que ela deixou a gente forte para a gente chegar onde está. Eu acho que a gente não tivesse passado para a situação que a gente passou. Lá atrás, a gente não estaria hoje onde está. E não teria conseguido chegar onde está hoje. Hildemar Marajó Yuri Alcântara